Tem novidade nas regras para o trabalho aos domingos. Esse é o tema da segunda reportagem especial sobre as ações do governo para estimular a criação de empregos com carteira assinada para jovens. Confira com Pablo Mundi. Trabalhar aos domingos já é realidade para muitos profissionais, como na área do comércio, indústria, hotelaria e saúde. O que o governo propõe com o novo programa Verde Amarelo é ampliar essa autorização para todas as categorias. A medida estabelece a negociação direta entre empresa e funcionário. Hoje, alguns setores já são autorizados a exercer atividades nesses dias, mas apenas quando há convenção coletiva e acordo com sindicatos. O que, segundo o governo, prejudica a produtividade, principalmente da indústria. Nós tivemos o cuidado de buscarmos a interlocução com uma série de entidades empresariais na área de serviço, de comércio, de agricultura, na área da indústria. E nós identificamos um potencial de contratação de mais de 500 mil pessoas. A medida também estabelece que, ao trabalhar no domingo, o trabalhador terá direito a repouso semanal remunerado em qualquer outro dia da semana. No caso do comércio e serviço, deverá haver folga em pelo menos um domingo a cada quatro. E, para a indústria, um domingo a cada sete. Nós não estamos atingindo a Constituição porque um dia de trabalho semanal remunerado permanece. O que se permite é que haja uma alternância. Para esse empresário do comércio varejista de São Paulo, a medida ajuda funcionários e patrões. Sem dúvida é uma medida que vem para contribuir, sim. Sem dúvida nenhuma. Que dá essa flexibilidade entre patrão e empregado. Que, às vezes, parece que só o patrão se beneficia de alguma coisa. Não é verdade. Os funcionários, às vezes, pedem para trabalhar mais e, muitas vezes, não podem. Porque passou um determinado número de horas e aí precisa... Ah, hora extra, no máximo duas. Depois isso não pode mais. Você tem que fechar e o funcionário, mesmo que queira trabalhar, não pode.